Só a Universidade Estadual de Medicina custa 10 milhões de reais. Só o Estado Popular custou 2 milhões e 800. Só a parte da família passou de 1 milhão. Só aqui o Centro de Juventude passou de 2 milhões. Então, senhor, quem mente não sou eu. A verdade tá clara. Eu quero dizer ao deputado que ontem ele participou de um antiondo, que um podcast aí que chamou de tudo quanto é enorme. Eu queria que ele fosse homem e dissesse isso falando nos meus olhos. Porque ele foi dito é aquele que olha e que fala por trás. Mas eu queria que ele olhe e eu falo na frente dele. Eu não tive medo, sem, de dar batendo. Eu não tive medo de ir pra um debate com 7 candidatos pra prefeito. E o que ele nunca esqueceu foi a maior súa que o município de Castilha deu um candidato. Nós tivemos 78,79% dos votos. Com os outros 7, eu tive 10 mil votos. Com a maior vergonha, com os deputados estaduais contra o nosso grupo. O que ele dizia que era pequeno mostrou o Maranhão, que deu exemplo de maior idade. Deu exemplo do maior grupo político de toda a história desse município e da União dos Cocais. Mas hoje eu trago pra vocês um grande nome. Um nome de que quando eu perdi meu pai, de que quando eu perdi meu irmão, há 7 meses atrás, que essa é a primeira reunião política no município de Caxias, com a ausência do meu irmão. E que eu sinto muita falta, porque ele que organizava tudo pra mim. É aquele ali que tava por trás, que não aparecia, que não discursava, mas era um cara que agia com o coração. Era o Calmin. Ele faz muita falta. Mas minha filha reconhecendo tudo isso. Minha filha levantou, concluiu o curso de engenharia, e disse, pai, você não tá sóbvio. Eu tô aqui do seu lado. Eu abdico tudo que eu tenho, pra poder seguir do seu lado e ajudar a diminuir o município de Caxias. E mais ou menos, há 10, 11 meses atrás, ela teve a oportunidade e tá do meu lado depois da conclusão do seu curso. E começou a sentir de perto esse calor, mano. Sabe por quê, mano? Porque pra ser político, tem que gostar de gente. E você deu uma demonstração de gostar. Você é um jovem de 22 anos, filho de um prefeito, das maiores cidades de Caxias, que poderia estar em qualquer lugar, num momento como esse, que poderia estar na semana viajando, que poderia estar em balada, que poderia estar em festa. Você abdicou tudo isso pra ficar do lado do povo e do lado do seu pai. Pra ficar do lado do Catulé, do Inchinaio, pra deputada Daniela e todos os caras que aqui estão. Isso é demonstração de compromisso. É demonstração de respeito. E aí eu lembro, quando a Amanda e o Mara Zassussão juntaram os dois com a ideia de fazer um projeto pros nossos alunos do ensino médio, que era o programa Pro Unim Municipal. Onde os dois encontraram uma solução e levaram pra cama e que a cama aprovou um grande projeto de lei. Onde disse que alunos do ensino do ensino público que ficou com o ensino médio escola pública não pagaria faculdade. E aí eu fui criticado por alguns me chamando de mentiroso. E hoje mostra que a mentira é mais pura realidade. As faculdades de Caxias estão absorvendo todo aquele aluno que passa no vestibular de escola pública e aí a prefeitura paga não só como bolsa mas paga integral e não é financiamento. É bolsa de estudo. Isso é exemplo. Pagamos o 14º salário. Já pagamos o salário de dezembro. Já pagamos o salário de 13º. E agora pra educação vamos pagar o 15º. e o 16º salário agora procura o município que faz isso. E aí eu fui procurado. Prefeito os professores são importantes sim. E aqui tem dezenas de professores porque eles fazem a educação funcionar. A gente sabe que a saúde foi muito prejudicada mas a gente sabe também que a educação foi muito mais. É trazer esses alunos de volta à sala de aula entender o quanto a educação é importante não é fácil. Os professores têm que ser valorizados. claro que tem mas o vigia faz parte da educação. O zelador faz parte da educação. O homem inteiro faz parte da educação. O coordenador faz parte da educação. E a prefeitura mudou agora. A prefeitura de Caxias dá um novo exemplo para o Brasil. Sexta-feira também terá a peça do Quintal para todos os funcionários da educação. Vigia já vai ter funcionários todos todos funcionários recebem o salário também. O que o professor recebeu eles vão receber. Que esse assunto que essa questão da prefeitura de Caxias possa se levar em todas as cidades. O que é que eu estou vendo? Amigo com a manadice de São Domingos de Graça Aranha eu vim aqui de Miranda do Norte eu vim aqui de Aldeas Alto que está aqui conosco que são de São João e do Soco de Bolitval que veio de Matões que aqui estão dizer para vocês que nenhum som é o que ninguém não. E se Caxias pode o município de vocês também pode se Caxias deve é a obrigação do gestor de vocês fazer isso e se eles não sabem fazer manda eu vir para cá que eu ensino manda eu vir para cá que a gente ensina e te faz com coração e te faz com amor e te faz com determinação depois desse momento de pandemia que aqui eu quero dizer para cada um Caxias foi um momento difícil foi um momento em que a gente priorizou foi um momento em que nós paramos com todas as obras do município para poder comprar equipamentos comprar respiradores comprar medicação para poder salvar vidas foi um dos municípios acima de 100 mil habitantes que menos tiveram óbito fomos os primeiros no município do Maranhão a abrir a vacina para todo e qualquer que podia a partir de 12 anos em Caxias só não vacinou a terceira dose quem não quis só não vacinou a primeira e a segunda quem não quis e nós buscamos vacina e damos vacina para toda a população de Caxias inclusive vacinando o pessoal de Aldezal vacinando o Sol vacinando a capital do Piauí de Teresina porque não fechamos porta vacinando o Titimundo porque lá faltou vacina e corria para cá o município de Caxias tem esse desenho de administração aqui porque o nosso grupo administra com respeito o nosso grupo administra com amor e como foi dito anteriormente eu perdi o meu maior paloaste eu perdi o tripé da minha vida que foi o deputado argentino e fiquei totalmente desamparado aí veio novamente além da manga veio o Carlos Brandão veio o governador Flávio Dino que nos chamou participar do governo mas de forma efetiva como ele disse em seu pronunciamento que a presença do Catulé Júnior no governo seria a presença de Caxias no governo do estado do Maranhão e eu concordei com isso desde quando nós participamos das decisões e temos a oportunidade na indicação também do nome que eu disse ao governador você pode me conhecê-lo mas a competência que tem esse parágrafo que eu irá mostrar o quanto o Maranhão poderá desenvolver para Caxias ele trouxe uma grande obra que está por vir agora no final de janeiro que a Beira Rio concluindo o nosso hall turístico de Caxias eu pude ler agora no domingo Catulé Júnior um documento assinado pelo Ministério do Turismo e pelo Presidente da República onde coloca Caxias no hall turístico não do Nordeste mas do Brasil como um todo nós estamos crescendo e dá para crescer muito mais dá para se envolver muito mais eu sei deputado eu sei deputado que o povo de Caxias também irá e receber o povo de Caxias é muito australiano é muito amado o povo de Caxias sabe retribuir cada rato que é feito pelo nosso município nós fomos aqui para reconhecer a Câmara tomou uma atitude de reconhecimento e valorização e respeito lidando com a autógrafa maior que o município tem que é o reconhecimento do verdadeiro filho que só recebe quem trabalha Flávio Dito começou a virar o povo de Caxias recebendo o título desta Câmara o plantão também recebeu vossa excelência também recebe o título vossa excelência possa saber o reconhecimento acima de tudo a obrigatoriedade cada vez maior que tem que trabalhar pelo nosso município e assim que você eu sei que assim você fará eu peço a cada um de vocês aqui que nesse momento eu entrego a cada um de vocês o que eu tenho de mais precioso na minha vida tenho quatro filhos estou entregando uma para vocês que é a boa gente eu peço a vocês eu peço a vocês que vocês recebam manda não como candidato mas eu peço que eu peço a cada um de vocês que eu recebo como um filho de vocês porque se assim vocês fizerem eu tenho certeza que nenhum mal já me causava é mulher mulher já tem já sofre consequências do meio político já sofre críticas infundadas mentiras diariamente a prova diz que o Maranhão é o único estado que não tem o único deputado federal do sexo feminino é vergonhoso não ter uma mulher para representar o estado como um todo não tinha porque agora vai ter porque vão buscar onde tiver que buscar hoje a Amanda é votada em mais de 50 municípios em mais de 50 municípios e a Amanda onde quer que ela vá ela tem conquistado a simpatia a simpatia de uma menina de uma jovem de uma criança que eu posso dizer assim que agem com o coração que sabe acima de tudo que é o pai que é acima é preciso que o coração esteja na frente de todo mundo para dizer a Amanda que o meu futuro está nas tuas mãos eu entrego nas tuas mãos o que eu entreguei nas mãos do meu pai eu entrego na tua mão o que eu vou ser depois de 3 anos você irá representar o município e a mim e eu tenho certeza absoluta qualquer pessoa poderia me chutar mas você nunca irá me trair e para não me trair não é a mim não é a mim especial é não trair esse grupo que aqui está é não trair esse povo que aqui está é não trair essa cidade de Caxias é não trair estado do Maranhão e eu quero que você faça o seu nome você tem tudo para chegar no Congresso Federal para chegar na Câmara Federal e mostrar o quanto competentes as mulheres são o quanto competentes vocês são e para assistir a oportunidade o quanto para uma jovem que disseram para mim que eu seria o pior prefeito da história de Caxias e nós mostramos como disse o Camaro como disse o Cartulé nós temos um show de bola nos tornando o melhor prefeito da história desse município e você não será diferente fico aqui querendo dizer a cada um de vocês que nesse monte de confraternização a alegria de estar aqui tem muitas coisas que são impagáveis imensuráveis e essa presença de vocês através de um convite por telefone pode mostrar não a liderança como disse o Cartulé Júnior que está mostrando mas ratificando todo o amor que tem pelo município que podemos como a família quando que irmão e pai no meio de briga pode brigar pode se afastar mas não é que um prazer do outro se junta em prova o mesmo objetivo na vida política eu posso dar uma start de algo de medo mas não é que a cidade contama por nós não é que a cidade não chama todos os soldados estão aqui para o poder para a luta e mostrar o quanto a cidade cresce deputado a senhora terá a certeza absoluta que o povo de Caxias irá votar na senhora assim Tinaria tenha certeza absoluta que você traz sua parcela de contribuição de seleção que eu ajudo e o que eu peço a vocês é que a gente mostre lá fora que o Siqueiro quer nos destruir a nos destruir é segura destruir o município de Caxias destruir a cidade de Caxias então o momento é o momento de união é o momento de força é o momento de esperança mas quero dizer a vocês que eu decidi não existe Amanda sem Carlos Brandão não existe Amanda sem Valdinho vai existir Amanda tem que ter não adianta votar todo mundo me chamava de louco quando eu dizia candidato vereador votar em Fábio Gentil e naquela época no votar no prefeito Léo eu não queria o voto eu neguei o voto mesmo negando o voto eu fui o vereador mais votado naquela eleição e hoje eu digo eu não tenho vermelho de dizer porque eu acerto eu tenho um lado eu tenho um princípio eu sou um homem eu ocupo compromisso eu tenho a palavra que meu candidato meu candidato é Carlos Brandão o meu nome não é mais Fábio Gentil o meu nome é Fábio Brandão porque aonde eu for eu levarei o dono e eu quero que Caxias faça o mesmo eu quero que a cidade que estão façam o mesmo porque eu sei que Brandão irá retribuir cada ação que nós fizermos deputado ele é um texto na Assembleia a senhora tentou dar a palavra tem o microfone na sua mão mostra o quanto Caxias está lá no nível todos aqui estão sem exceção todos os políticos que tem um só tempo em caminho não o caminho direcionado por meio de volta não o caminho direcionado por esse mau caminho melhor para o nosso município só existe uma opção não existe duas existe a opção da humildade existe a opção do municipalismo existe a opção do homem que quer mostrar o quanto é competente que é Carlos Brandão aqui não tem pré-potência aqui tem humildade aqui não tem foguete é claro que não tem porque aqui a gente aprendeu com a política é com o pé é de descalço é de rua em rua é de casa em casa é de pé em pé é assim que faz o que é eu não preciso eu não preciso de foguete para chegar em São Domingos eu preciso de boa vontade eu vou até de Jumil se necessário for porque eu tenho humildade para mostrar cada um tenho humildade para chegar e mostrar porque eu sou político e esse recado que chegue a todos do manhã nunca tive medo e não tenho eu não atinjo ninguém eu não atinjo ninguém eu não falo mal de ninguém mas eu não admito falar mal da minha cidade do meu povo como eu disse a história de foguete é vergonhoso mas foguete vai dar ré vai dar ré vai dar ré quem diz foguete vai dar ré vai dar ré que nós vamos mostrar e a ré que nós vamos mostrar Zé Filho é dando uma surra para os votos do município de Caxias quem tem os votos de Caxias são vocês não sou eu Deus só me deu a preroga ativa que está no comando de um grupo um quartel só tem um comandante de China a prefeitura não existe dois prefeitos existe o prefeito existe o vice porque aqui eu lembro o nome do vice Paulo Marinho que eu não posso falar mal dele tenho que elogiar tem sido um parceiro tem me ajudado a me estar no município me cobram as coisas certas nunca nunca estou ausente eu não posso esquecer seria injusto eu esquecer isso nunca me deu trabalho nunca me deu dor de cabeça e muitos podem perguntar nesse momento mas o Paulinho não foi candidato até tantos anos foi e se ele quiser ser não vai ser não vou tirar o direito não mas eu busquei na minha filha eu queria ser candidato eu sou você e eu deixo com que o povo decida o futuro Paulinho o povo decida o futuro de cada um quem decida não sou eu a gente fala com opções como aqui está três opções de uma forma democrática nós vamos fazer o trabalho e o correto é esse é votar em candidatos que estejam no nosso palanço que esses candidatos em qualquer lugar que estejam vão saber reconhecer o valor de Caxias irão mandar para cá aquilo que nós precisamos não vou mandar para os outros municípios que foram votados aquilo que o município precisa então é dessa forma a gente vai continuar junto é dessa forma que eu peço a cada um de vocês peço que cada um se levante e avante as cadeiras eu quero que todos se levantem eu quero que todos se levantem se levantem é um momento de contabilização mas é um momento de mostrar a força a força da minha a força de vocês eu vou até pedir no momento e que a gente possa acender a lanterna dos celulares eu quero que peça a lanterna dos celulares essas imagens a gente guarda essas imagens é isso que apague as luzes que todo mundo acerta a lanterna que todo mundo todo mundo tem um celular isso levante mais que apague as luzes apague as luzes eu quero que apague as luzes de cima de cima mais lanterna eu quero fazer essa imagem que essa imagem possa chegar não só em Caxias mas pode chegar no valeu um todo essa luz amanda essa luz é tua essa luz tem que estar trilhando é sua, deputado é sua, neguidade é sua, neguidade é sua, neguidade é excedente eu queria que apagasse a luz do teto eu pedi pra apagar a luz do teto atenção equipe do Assunção e Ventes apagar a luz só a luz acesa e um movimento só equipe do Assunção e Ventes apagar as luzes do teto com a gentileza eu peço que apague as luzes eu pedi ter paciência na política com essas luzes que vão me tirar paciência tem mais isso pronto já tem mais uma já tem só mais uma aqui pronto então eu peço que no movimento de amor balançando as mãos que essas imagens possam estar guardadas que a gente possa mostrar pro Maranhão o quanto o povo de Caxias acredita nas luzes acredita no Natal iluminado acredita que o município que essa luz a banda é tua essa luz é tua e eu te trago nesse momento tomando o bastão de Caxias de Amanda de Caxias do Maranhão que tem essa atenção só você o Flamengo Natal e o próprio Maranhão é o Flamengo Natal é o Flamengo Natal é o Flamengo Natal é Caxias é o Maranhão inteiro atenção vamos lá continue 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 com o Flamengo Natal Obrigado.